A falta de projetos e programas da Secretaria Estadual de Educação para suprir carências provocadas pela pandemia foi destacada pelo presidente da Comissão de Educação da ALERJ, deputado Flávio Serafini. Durante audiência pública, o secretário estadual da pasta, Alexandre Valle, apresentou de forma online o relatório das atividades no último ano, como prevê a Lei de Responsabilidade Educacional do Estado. A prestação de contas apontou uma queda na evasão e no abandono escolar no período da pandemia. De acordo com Serafini, os dados estão mascarados, já que houve aprovações automáticas dos estudantes. A gente tem um cenário muito preocupante que reduziu formalmente a evasão, reduziu formalmente a repetência, a retenção no mesmo ano de escolaridade, mas não há nenhum plano para enfrentar o que foi o impacto da pandemia na formação dos alunos. Esses números foram reduzidos porque os alunos tiveram aprovação automática, inclusive alunos que eram muito infrequentes, mas que não abandonaram completamente a escola. Então a gente não precisa ter só boas estatísticas, a gente precisa ter alunos bem formados. Também chamou a atenção a vacância de professores na rede estadual. A CEDUC informou que o número é de 13.638 profissionais, mas que os alunos não estão desassistidos. O deputado Flávio Serafini explicou o impacto desse dado dentro das salas de aula. A gente começou o ano com 18 mil tempos de aula sem professor. Estamos terminando o ano com cerca de 16 mil. Não é possível que a Secretaria de Estado de Educação, em um ano, consiga dar tão pouca resposta ao problema crônico da falta de professores, principalmente nesse quadro de crise que a nossa rede já está enfrentando. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação criticou o salário dos professores no Rio de Janeiro diante do índice nacional. Hoje, o salário dos professores e dos funcionários também da rede estadual do Rio de Janeiro se encontra entre os piores salários da nossa categoria a nível nacional. Das redes estaduais, a rede estadual do Rio de Janeiro está em último lugar em relação aos pisos salariais, tanto de professores quanto de funcionários. A Secretaria não falou nada sobre isso ao longo da apresentação inicial, nem nas respostas. É uma situação muito preocupante. Também foram debatidas as eleições para diretores escolares que não aconteceram este ano. É muito importante o processo de consulta pública dos diretores porque legitima o processo dentro da própria escola. A gente teve por anos as escolas sem esse processo e isso faz muita diferença, até mesmo para dar mais autonomia, mais representatividade dos diretores dentro das suas unidades escolares e que permita que vários professores, porque tem que ser professor para ser diretor, que vários professores possam assumir essa função, gerir uma escola. A Secretaria de Educação informou que no primeiro trimestre de 2023 vai ocorrer um processo consultivo para diretores. De acordo com a lei 7.299, são os conselheiros escolares que presidem e coordenam o processo consultivo. Esses conselhos também estão há dois anos sem recomposição e nós temos muitos jovens e responsáveis e professores que já não integram mais aquelas comunidades escolares porque concluíram seus estudos, porque mudaram de escola. Então a gente começa ainda esse ano com a recomposição dos conselhos escolares e realiza o processo consultivo para a escolha dos diretores no primeiro trimestre letivo de 2023.